Feriado prolongado, muita gente aproveitou os dias para descansar, mas para outras pessoas nem parece que temos uma pandemia acontecendo. Mesmo com quase meio milhão de mortos no país por causa da Covid-19, muitos desrespeitaram as orientações de distanciamento. Festas clandestinas e estabelecimentos lotados para tudo quanto é lado. Em Goiânia, a Guarda Civil Metropolitana encerrou uma festa no Residencial Morumbi. No local, mais ou menos 200 pessoas, mais de 20 menores de idade, alguns com menos de 14 anos. Os organizadores identificados foram encaminhados para a delegacia. Ainda no mesmo evento, foram apreendidos 21 papelotes com cocaína, 17 frascos de respingo de solda, maconha, lança-perfume e uma balança de precisão, usada pelo tráfico. Nesta outra festa, na Chácara Santa Genoveva, também fiscalizada pela GCM, tudo como se não tivesse pandemia. Conforme denúncia, já tinha três dias que estava acontecendo. Chegamos com a fiscalização, fama, vigilância sanitária, CEPLAN, Juizado de Infância e Juventude e Bombeiro. E finalizamos essa festa. Os fiscais também acabaram com uma festa clandestina que acontecia no setor solar Santa Rita. Mais de 100 pessoas no local em completo desrespeito aos protocolos de combate à Covid-19. Foram multadas 38 pessoas pela falta do uso da máscara. O responsável pelo evento e o responsável pelo local foram multados em mais de 20 mil reais cada um. Equipamentos de som foram apreendidos pela AMA. E o espaço que é usado para eventos interditado pela vigilância sanitária. E no feriado prolongado, bares da capital e região metropolitana também foram vistoriados pela fiscalização. A atividade está liberada, mas muitas vezes donos de estabelecimentos e também frequentadores insistem em desrespeitar os protocolos de segurança e distanciamento frente ao combate da pandemia do novo coronavírus. Em Aparecida, o pessoal da fiscalização teve muito trabalho. Festas clandestinas em vários bairros da cidade. No Jardim dos Buritis, quase 300 pessoas. 153 autuados por não usar máscara. Som automotivo no Jardim Tiradentes e também na Cidade Livre. Fizemos 177 visitas a estabelecimentos comerciais, no qual nove foram fechadas por não possuírem nenhum tipo de alvará. Fechamos 24 festas clandestinas que estavam sendo realizadas no nosso município. Nessas festas, mais de 300 pessoas foram multadas por não uso de máscara. Também foram apreendidos 24 carros por perturbação do sossego público e nove caixas de som. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL